Pega meu card, passa meu pini Ai bambina, Zé não existe É muita enhama, gria de apetite Tantas curvas, vou ter despiste Manda em pesa ou conta móvel Você é uma bala fora do revólver Deixa tocar e quero ser teu lover És muita rei, é boquiço ou um cober Yeah, ninguém aguenta com sua sua abdice Já vi muitos gays renderem teu S Já vi muitos padres trucularem chat Já vi homens casados chanfarem anex Mamiô, mamiô Se te contar quantas vezes já te peguei Quantos legs truculam esta que já coloquei Quantos abaulam dos que eu já gastei Oh la 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 la, és muito bala Mata com calma baby, mata com calma Oh la 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 la, és muito bala Mata com calma baby, mata com calma Leva minha wallet, leva minhas keys Bem decidida, dominas o país Pois teu dançar agrada tantos homens Como mulheres, merece bis Ulalá, nem tô em Paris Corpo que me lembra uma atriz Se é que tens alguém que faz-te feliz E são carne e unha, parece ser verniz Melanina, mas que linda, pele castanha, baby Dá-me uma chance de escalar essa montanha, baby Não importa se pra ser namorado, kid, sugar daddy Candidatura espontânea, baby Nenhuma neste espaço é tão gira como tu Por tua causa, niggas querem entregar-te-o Não sei se é do cabelo que veio do guanzo Ou do vestido oculto, baby, eu só sei que Ulalá, lalá, lalá, és muito bala Mata com calma, baby Mata com calma, ulalá, lalá, és muito bala Mata com calma, baby Ulalá, ohla, uhla, uh, uh la, uh lalá, uh, uh lalá, uh, uh, uh… Yeah Mata com calma, baby